Olá pessoal, aqui é o João Paulo, conhecido como JP Personal, e venho aqui trazer mais um trabalho para você. Se você quer treinar sua equipe com um atendimento de excelência, você não pode perder esse trabalho. Foi embasado com muitos anos de experiência e muito estudo. Então, corre lá e confere. O nome do trabalho chama-se Atendimento 5 Estrelas e você não pode perder a sua oportunidade. Ok? Bora lá?